Bom dia, lindos e lindas. Como é que vocês estão aí do outro lado? Eu acordei muito feliz, muito feliz, muito feliz, mas muito feliz! 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 Ontem eu fiz um show maravilhoso. Maravilhoso. E hoje eu acordei com a notícia maravilhosa que estou no top 7 do Spotify. Isso é uma alegria que vocês não têm noção. Uma dedicação tão grandiosa para fazer um trabalho lindo para vocês. E hoje acordar no top 10, quase top 5 do Spotify é muito precioso para mim. Para a minha história, para a minha vida. Sei que os meus fãs ficam muito felizes também porque o esforço deles também é muito grande. Então, quando a gente acorda com uma notícia dessa, meu Deus! Meu Deus do céu! É muita felicidade! É... É um presente, assim... Deus, ele vem cada vez mais me surpreendendo com as graças, com as bênçãos. Muito obrigado, Jesus! Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado! Muito obrigado! Que coisa linda! Que coisa linda, meu Deus do céu! Se eu tenho Deus e eu tenho você, está tudo certo, não é não? Sempre falo isso. Vambora! Roma top 1! Vambora! Você que está aí do outro lado. Escuta muito aí no seu final de semana. Dois tristes. Bota para subir. Ajuda amigas aí. Estou muito feliz já. Mas se você puder fazer isso, meu coração... Como acabou. Agradeço.